A Tice não aguenta mais as armações e mentiras da Sirin. A Tice começa a tratar a Sirin com frieza. Sirin fica tentando agradar a Tice o tempo todo. Sirin acorda e diz, cadê meu café? E a Tice está tomando o café da manhã dela, comendo e desfaça o seu. E a Sirin abre a geladeira de cima, cadê os ovos? A Tice está comendo todos os ovos e diz, acabou. Se vira, Sirin. Sirin está bom. E no almoço, a Tice prepara a comida favorita da Sirin. Sirin chega na sala toda feliz e diz, ai, estou vendo que você me perdoou, né mãe? Fez a minha comida favorita, a Tice diz, é da sua irmã. Eu vou levar para ela. E a Sirin diz, tá bom, então me dê o dinheiro para comprar uma pizza. E a Tice diz, não, se vira. E sai e vai visitar a Bahá, deixando o Sirin furiosa. A Tice chega em casa e Sirin diz, você não acredita o que aconteceu. Os homens do Rick e Matt vieram buscar a máquina no meu pai e me empurraram. E a Tice diz, que bom. Que bom que levaram a máquina e ignora completamente. A Sirin dizendo que empurraram ela, mentindo, né? E a Sirin diz, você não se importa comigo? A Tice diz, eu vou dormir. Sirin diz, eu preparei uma sopa maravilhosa, quer experimentar? A Tice diz, não, jantei com a sua irmã, ela preparou a comida e eu ajudei. E a Sirin diz, nossa, uma família feliz. E a Tice diz, sim, eu ainda não consegui convencer eles a voltar para essa casa, mas vou conseguir. E a Sirin diz, ai, eu terei que ir embora, não sou mais bem-vinda? Ou você prefere morar lá junto com eles? E a Tice diz, pode até ser. Que mal é nisso, Sirin? A Tice é fria com a Sirin o tempo todo. Jale vai falar com a Tice e com a Sirin? E diz para a Tice que a Sirin precisa fazer o exame para ver se é compatível com a Bahá. Porque a Bahá está em um estado crítico que ela precisa do transplante de medula. E a Sirin fica olhando com deboche para Jale. Jale se aproxima da Sirin, aperta a Sirin e diz, se você não fizer o exame, você fica no patamar de um bandido. É isso que você quer? A Tice fica olhando para a Sirin e Jale vai embora. A Tice vai procurar as pulseiras de ouro dela, não encontra. Acusa a Sirin de ter as roubado. Sirin jura que não foi ela e a Tice diz que não acredita em nada que a Sirin diga. A Tice vai procurar e acaba encontrando as pulseiras e a Sirin diz, viu? Não vai me pedir desculpas. A Tice diz, claro que não. Eu quero saber quando você vai fazer o exame. Para ajudar a Bahá. E a Sirin diz, ai, tudo a Bahá. E a Tice diz, se você não fizer o exame para ver se é compatível com a Bahá. Você arrume outro lugar para ficar, entendeu? Sirin diz, claro, agora tudo é a Bahá. E depois que a Sirin vai fazer o exame, a Tice diz que se a Sirin for compatível com a Bahá. E se a Sirin não quiser doar a medula para a Bahá, é para a Sirin nunca mais a chamar de mãe. Sirin diz, como? A Tice diz isso mesmo. Nunca mais me chame de mãe. Se você não doar a medula para a Bahá, eu não sou mais a sua mãe. Eu nem te conheço mais. A Tice, comece a tratar Sirin com frieza. Está gostando da atitude da Tice com a Sirin? Escreva nos comentários se você conhece alguém parecida com a Tice ou parecida com a Sirin. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com a Tice. Obrigado.